Por enquanto, nessa primeira parte, eu só estou mostrando os jogos que tem no Quest. E esse aqui é fan-made. Um cara pegou o código e fez, tá ligado? Pegou o Quest, ou pegou o Doom 3 e portou pro Quest. Você baixa ele e pode jogar a campanha inteira do Doom 3 em VR. Vamos entrar agora pra vocês verem. Como que é. E isso tudo rodando no óculos. Não estou nem mexendo no PC ainda, tá bom, galera? Deixa eu ver um pouco o chat. Valeu, valeu por ter ligado, Zé. Não estou reclamando, não. É porque não estava dando sinal, né? Ixi, o que eu fiz, ó? Eu saí do bagulho e parou de download. Ah, deu. A intro. Lembra dessa música? Beleza, vamos esquipar os filminhos. Beleza, esquipa o filminho. Olha lá. Está vendo, ó? Olha que massa. Cala sua boca, irmão. Fica na sua. Beleza? Bolsonaro 2022. Cala sua boca. Fica quieto. E aí, irmão? Fiquei sabendo que você é o cara aqui da estação que arruma as paradas. Tem umas comprimidas aí pra nós? Um pino? Hã? Hein? Estou falando contigo, irmão. Ah, beleza. Ó o meu corpo, ó. Ó o bracinho, ó. Ih, ó. Acho que está alguma coisa errada com o meu braço, galera. Meu Deus, galera. Eu não estou bem, galera. Chama o Samu. Sim, sim. Estou ligado. Não vou me mexer. Valeu, irmão. Fui. Ó o robôzinho. E aí, também tem esses bagulhos, totalmente, ó. Ó a minha cara. Beleza, amém. Dá pra esquipar também, a mesma coisa. Eu recomendo esquipar. Não deveria nem ter. Quint-se em terceira pessoa. E aí, irmão. Beleza? O que que tu tá vendo aí? Deixa eu ver. Mano, tem um problema com a sua boca, viu, cara? Não queria falar. Você faz muito jiu-jitsu. A sua orelha é meio amassada, mano. Tchau. Quieto. Mano, look. Beleza, cheguei. Temos que achar a saída da parada. Beleza, né? Deu pra ver já. Dá pra jogar o Doom 3 VR. E isso aqui é free. Outro free. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Isso aqui. Ó. Tem o Lambda 1, o Lambda 2. Ó. Também feito por um grandioso Master Race fã aí, né? E nós podemos jogar o Half-Life inteiro em VR. Tá ligado? Ó o Barney. Ó. Indo trabalhar como o Gordon Freeman. Beleza, mãe? Como é que tá? Suave? Esse aqui eu não quero jogar, não, moleque. Imagina aquela hora que vem os bichos que te puxam lá. A boquinha. Não, não, não. Parei, parei, parei. Lembrei, parei. Eu não vou jogar. É o mais assustador dos inimigos, tá ligado? Bom. Então, isso aqui, galera, é feito por fã, tá? Isso aqui é feito por fã. Isso aqui é feito por fã. De nossa própria corrupção.